Bom, então, pessoal, na aula passada a gente estava falando sobre estimadores, né? E aí tínhamos comentado sobre esse exemplo aqui na B1. Então a gente viu o quê? Aqui está o parâmetro p que eu quero estimar, que no caso eu fiz tudo estudo de simulação, né? Então eu sei que o p é 0,2. E aí a gente viu que a distribuição de x barra, que são essas barrinhas aqui, ó, que é a média amostral. Então aqui eu estou mostrando a distribuição da média amostral. Então essa distribuição vai se concentrando cada vez mais ao redor do verdadeiro parâmetro que ela quer estimar, né? Então o que acontece é que a gente diz o seguinte, o x barra está se aproximando, ou então, vou colocar aqui, ó, o limite quando o n vai para infinito do x barra está sendo igual ao p, que é 0,2. Que na verdade é o valor esperado da B1. Então o que acontece? A gente vê que com isso x barra é consistente para a média nessa situação aqui, né? Então a distribuição de x barra se concentra cada vez mais ao redor do verdadeiro valor do parâmetro. Vamos ver, então, no caso da poação, tá? Então aqui eu tenho uma variável poação, seu valor esperado, que é a taxa, vale 1, né? Então aqui eu coloquei o verdadeiro valor do parâmetro que a gente deseja estimar, de novo, né? Com aquela bolinha. E aí, bom, novamente, né? Aqui a gente vai ter as alturas representando a função de massa de probabilidade de x barra no ponto xinho. Então é isso que está no eixo x, né? Para um valor específico de n. Então aqui é n igual a 2, n igual a 5. Então os valores de n estão aqui, tá? 10, 20, 50 e 100. São os valores que eu coloquei aqui embaixo. Então, nota que a mesma coisa está acontecendo, tá? Esse gráfico de barras aqui é o gráfico do x barra, ou seja, isso aqui é a probabilidade de x barra igual a xinho para vários valores de xinho, tá? Então nota que, de novo, conforme o n aumenta, né? A minha distribuição vai ficando cada vez mais concentrada ao redor do verdadeiro valor do parâmetro. Quando esse valor de n vai para mais infinito, a minha distribuição vai colapsar e ela vai ser igual a 1, tá? Então, de novo, limite quando o n vai para mais infinito do x barra está sendo igual a 1, que é o λ da Poisson, e nada mais é do que o valor esperado, tá? Da minha distribuição. Então, ó, de novo, o limite de x barra está dando igual ao valor esperado de x, o limite de x barra está dando igual ao valor esperado de x. Vamos ver mais um exemplo. Então, aqui a gente tem exponencial 1. Ah, aqui eu devia ter posto uma outra exponencial para não confundir. Então, aqui a gente sabe o seguinte, né? O valor esperado de exponencial é 1 sobre a taxa. Como a taxa aqui é 1, vai dar 1, tá? Então, de novo, marquei aqui e aí olha o que acontece. Aqui é um pouquinho diferente, né? O gráfico anterior, ele era uma PME, que é uma função de massa de probabilidade, porque xi é discreto. Aqui na Bernoulli também, porque xi é discreto. Quando xi é contínuo, meu x barra também vai ser uma variável contínua. Então, eu não vou ter mais aqui no eixo y, né, uma função de massa de probabilidade, porque eu estou com uma variável que é contínua. Então, vai ser uma função de densidade, tá? Avaliada num ponto x qualquer. Aí, vamos olhar para a densidade para ver o que está acontecendo, né? Aqui, de novo, o n igual a 2, n igual a 5, são os mesmos n, tá? 10, 20, 50 e 100. Então, quando o n vai aumentando, o que acontece com a densidade? A densidade de x barra, isso aqui não é a densidade de xi, tá? É a densidade de x barra, que é da média amostral. Então, olha, essa curva de densidade da média amostral, ela vai se alterando, tá vendo? Ela vai ficando cada vez mais concentrada ao redor do 1. Até que, no caso do n igual a 100, ela fica bastante concentrada, né, ao redor do verdadeiro valor do parâmetro. Então, de novo, a gente tem algo do tipo, o limite, quando o n vai para infinito, do x barra, isso aqui vai dar 1, que é 1 sobre a taxa, que é o valor esperado de xi. Então, mais uma vez, a gente tem o limite de x barra é igual ao valor esperado. Bom, então, vamos olhar, vamos interpretar o que isso quer dizer, né? O que é esse x barra? x barra é média amostral, ou média da amostra, tá? Então, você colhe a amostra, vê qual foi o valor numérico de cada observação, bom, fez a média, pronto. Essa é a média amostral. E quem é esse valor? Esse valor aqui é a média da população, ou é a média populacional, ou o valor esperado, né? Média populacional. Então, o que está acontecendo? Quando o n cresce, o x barra, a média amostral, está convergindo para a média populacional. Então, pessoal, isso daí é aquele resultado que diz, se eu for fazer um procedimento de inferência para estimar a média da minha população, quanto maior for o tamanho de amostra, mais próximo, maior vai ser a probabilidade de eu estar próximo da média populacional, né? A gente pode ver isso pelo gráfico, pelos gráficos das concentrações. Se a gente marcar aqui, esse intervalo, como sendo o que a gente chama de próximo da verdadeira média populacional, quando o x barra é igual a 2, a probabilidade de eu estar próximo da média populacional equivale à área dessa curva, a área desse pedaço da curva, sob a área total, que é sempre 1, né? Agora, se eu medir a mesma área quando o n é igual a 100, essa área é praticamente igual a 1, né? Vai ser tudo isso aqui, como a área que está na densidade sempre é 1, então vai ser praticamente 1, porque fora desse intervalo, a densidade é quase 0, né? Então, pessoal, essa é a noção, é de que quanto maior o tamanho de amostra, maior é a probabilidade de eu estar próximo do verdadeiro valor da média, tá? da média populacional, usando a média amostral. Alguma dúvida, pessoal, nesse conceito? Ou nos gráficos, ou nisso que está sendo amostral? Então, isso quer dizer o seguinte... Professor... Lembrando... Oi? Então, é só para... É que você tenha falado na aula passada, e quanto mais gente for testada, mais vai ser a veracidade aí, de acordo com a média? É, mais a média vai estar... Mais próximo a média vai estar da verdadeira média populacional. Tá? É aquela ideia, por exemplo, se você for pensar numa pesquisa eleitoral, digamos, né? Você está olhando para a proporção de eleitores de um certo candidato. Se você tiver uma pesquisa com tamanho de amostra 1.000 e outra pesquisa com tamanho de amostra 10, com tamanho de amostra 1.000, vai estar muito mais... A probabilidade de ela estar próxima da média, da verdadeira média, né? Da verdadeira proporção na população toda, vai ser bem maior do que a de 10. Então, é isso que esse conceito está ilustrando. Tudo bem? Sim, obrigado. De nada. Então, o que a gente viu significa, né? Se a gente voltar um pouquinho e falar de consistência, para mostrar a definição de estimador consistente, estimador consistente é isso, né? O teta-chapela é consistente para teta, se quando o n vai para infinito, o estimador coincide com o que ele quer estimar. Então, aqui a gente tirou a conclusão, né? Foi uma conclusão empírica, porque eu só mostrei alguns casos, mas isso vai valer sempre. É de que a média amostral é um estimador consistente para a média populacional, tá? Então, esse é um resultado muito importante. É ele que garante que faz sentido a gente usar colher médias da amostra para inferir sobre a média da população. Isso também é conhecido como a lei dos grandes números, tá? Essa lei dos grandes números vai formalizar essa observação empírica que a gente fez. Ela diz o seguinte. Numa amostra aleatória simples, então aqui, só nesse ensino, a gente já tem algumas hipóteses sobre a amostra, né? Lembrando, a minha amostra é o quê? É o x1 até xn, tá? Todos coletados de uma distribuição de probabilidade com média e i. Então, se eu tenho uma amostra aleatória simples, não significa que todos esses xis têm a mesma distribuição, então significa que os xis com a mesma distribuição, por exemplo, todos esses xis são poção com a mesma taxa, ou então todos esses xis são Bernoulli com a mesma taxa, ou então todos os xis são normais com a mesma média e a mesma variante. Então, na amostra aleatória simples, todos os xis têm a mesma distribuição e todos os xis são independentes. Então, sobre essas duas hipóteses, sobre essas duas hipóteses, a média amostral x barra vai convergir para a média populacional mi, tá? Ou seja, o limite quando n for para infinito de 1 sobre n somatório de xi, isso aqui é o x barra, concorda? Que é a média amostral. Então, a média amostral vai convergir para a média populacional. Então, a lei dos grandes números, pessoal, ela formaliza ou ela torna precisa aquela noção empírica que a gente fez com aqueles três exemplos do gráfico, tá? Então, ela mostra aqui. Para qualquer amostra aleatória simples, quando você aumenta o tamanho de amostra, a média amostral vai convergir para a média populacional. E aqui tem o que eu anotei, né? Que, em outras palavras, se você pegar o θ chapéu como se é um x barra, então ele vai ser um estimador consistente para θ, onde θ, no caso, é μ, que é a média populacional. Então, x barra, média amostral, é um estimador consistente para o valor esperado de x, que é a média populacional. Tudo bem? Bom, então, resumindo, isso quer dizer que x barra vai ser um bom estimador para a média populacional. Porque a gente viu que ele é não viesado e a gente viu que ele é consistente. Bom, então, a gente vai se aprofundar um pouquinho no estudo da média amostral e a gente vai se perguntar o seguinte, né? Já que x barra é aleatória, porque x barra é uma função da amostra, né? Como todo estimador, ele vai ser uma função dos dados coletados na amostra. E a pergunta que fica é, como ele é aleatório, qual é a sua distribuição de probabilidade? Será que a distribuição de probabilidade x barra depende da distribuição de cada observação da amostra? A resposta é sim, vai depender. Então, por exemplo, se a minha amostra for Poisson, x barra vai ter uma certa distribuição. Se elas forem binomial, x barra vai ter outra distribuição. Se elas forem Bernoulli, x barra vai ter outra distribuição. Então, a gente observa, pelas figuras anteriores, que mesmo, assim, mesmo para os tipos de distribuição, a gente vê que quando o tamanho de amostra aumenta, além da média se concentrar em torno da média populacional, a forma da distribuição, isso é muito importante a gente notar, a forma da distribuição de x barra, né? Também se aproxima de uma forma universal. Universal quer dizer uma forma comum, tá? Então, ele também se aproxima de uma forma, no caso, a gente pode ver que é simétrica. Vamos voltar para ver se não é isso mesmo. Vou apagar aqui para ficar mais claro. Então, olha o que aconteceu na exponencial. Na exponencial, lá no início, o meu x barra tinha esse formato esquisito, né? Que não é assimétrico. Ele é assimétrico à direita, porque tem uma cauda longa na parte da direita do gráfico. À medida que o n vai aumentando, nota que essa variável vai se tornando, essa densidade vai se tornando cada vez mais simétrica ao redor de 1. No final, ela parece estar bem simétrica, né? não parece ter mais assimetria à direita. Se a gente olhar para o caso da Poisson, olha a distribuição de x barra aqui, né? Então, só para facilitar, eu vou fazer uma suavização aqui. Então, nota que ela está bem assimétrica. E aí, à medida que o n vai aumentando, essa variável vai ficando, essa distribuição vai ficando cada vez mais simétrica ao redor do verdadeiro valor. E aqui no final também, a distribuição altamente assimétrica, depois ela vai se tornando cada vez mais simétrica ao redor do verdadeiro valor. Então, pessoal, esse é um fato bem curioso, né? A gente está vendo que mesmo para distribuições muito diferentes, por exemplo, a Bernoulli é muito diferente da Poisson, a Bernoulli só pode assumir dois valores, zero e um. A Poisson pode assumir uma infinidade de valores. e a exponencial, a exponencial é até contínua, então essas variáveis são muito diferentes. As unidades amostrais são bem diferentes. Mas para todas elas, a média tem esse comportamento que é a sua densidade ou a sua função de massa de probabilidade vão se tornando cada vez mais simétricas ao redor do verdadeiro valor da média populacional. Então, a gente vai ver o seguinte. Existe um outro resultado que é o teorema central do limite, a gente abrevia para PCL, que diz que X barra tem distribuição aproximadamente normal com média que a gente vai calcular, e com variância que a gente também vai calcular. Então, X barra é aproximadamente normal com essa média e essa variância se o X1 até Xn formam uma amostra aleatória I, N, N, E, grande. Então, esse é um dos resultados mais importantes da estatística. Ele é o teorema central do limite. Então, pessoal, nota que as únicas hipóteses são eu tenho que ter uma amostra aleatória e aí a amostra aleatória significa que cada um dos XIs vem da mesma distribuição e quer dizer que cada um deles vai ser independente e o N precisa ser grande. Só isso. Se o N for grande e todas as variáveis virem da mesma distribuição o X barra vai ser aproximadamente normal aonde essa aproximação normal ela se torna cada vez melhor quando o N vai se tornando cada vez maior. Então, aqui agora no próximo slide a gente deve ter o teorema central do limite anunciado bonitinho. Então, vamos lá. Vamos fixar um pouquinho a anotação aqui. Então, a gente vai chamar o valor esperado de X aqui não é X barra o valor esperado de X que são os elementos da minha amostra ou da população o valor esperado é Mi e a variância de X é sigma 2. Isso não quer dizer que X é normal é só uma anotação esse Mi aqui representa a média e o sigma 2 representa a variância mas eu podia ter por exemplo X por ação lambda. então, só para clarear se o X for poação lambda o Mi que é a média de X a média de X é lambda então o Mi seria igual a lambda e o sigma 2 seria quem? sigma 2 é a variância então na poação acontece que tanto a média quanto a variância são iguais a taxa só para não confundir só para não achar que por eu escrever assim o X vai ser normal o X não precisa ser normal nesse caso aqui por exemplo o X era exponencial nesse caso o X era poação tá? então se eu tenho Mi igual valor esperado de X e sigma 2 igual a variância de X eu tenho E de X barra igual a Mi variância de X barra igual a sigma 2 sobre N tá? e a gente vai fazer a conta para poder demonstrar isso peraí só um instantinho vou ver se peraí então bom vamos verificar esses dois fatos aqui eu vou fazer vou colocar aqui para separar então E de X não E de X barra fica sendo E de quanto? bom X barra é 1 sobre N somatório de XI onde I vai de 1 até N não é isso? aí essa constante sai do valor esperado vai ficar valor esperado da soma e o valor esperado da soma a gente já viu que é a soma dos valores esperados não é isso? então o valor esperado pode entrar no somatório basicamente então a gente vai ter somatório indo de 1 até N dividido por N então aqui nesse passo eu tinha o valor esperado da soma dos XIs isso virou a soma dos valores esperados agora quanto vale cada valor esperado? cada um desses caras aqui vai valer N aqui vai valer N que é de X é N então isso quer dizer que é de cada um do XIs vai ser N também então pessoal eu tenho um somatório em que todos os termos são iguais a Mi e quantos termos tem de somatório? N termos então o somatório de Mi para ir indo de 1 até N quer dizer que eu vou ter N parcelas cada parcela igual a Mi sendo somada então aqui em cima vai dar N vezes Mi embaixo fica N os N cortam então deu Mi que é o valor esperado de X tá? então pessoal essa conta a gente já tinha feito é a conta que mostra que X barra é um estimador não riesado para média populacional tá? então beleza a gente acabou de mostrar que X barra tem como valor esperado o verdadeiro valor do parâmetro Mi que é estimado então essa parte aqui a gente já mostrou vamos ver que é uma variância agora então para a variância eu vou ter o seguinte var de X barra vai ser a variância de 1 sobre N somatório indo de 1 até N de XI né? então só substituir quem é o X barra X barra é somatório de XI dividido por N esse cara que é uma constante sai da variância ao quadrado você tem que lembrar disso variância da soma do XI E agora? Bom aqui eu vou usar a hipótese de que é uma amostra aleatória tá? Aqui eu não falei nada mas pelo enunciado do teorema central do limite a gente tem que o XI tem que formar uma amostra aleatória então se eles formam uma amostra aleatória então são independentes cada um do XI são independentes uns dos outros o valor de X1 é independente do valor de X2 que é independente do valor de X3 e assim sucessivamente tá? Então como eu tenho independência a gente já viu que a variância da soma de variáveis independentes é a soma das variâncias de cada uma delas e aqui quanto que é a variância de cada um dos XIs é sigma 2 então isso dá 1 sobre N2 somatório e indo de 1 até N de sigma 2 aí aqui pessoal nesse somatório eu tenho de novo é um somatório de N termos e todos os termos são iguais a sigma 2 então isso vai dar N vezes sigma 2 quando eu dividir por N ao quadrado esse N corta com o quadrado vai ficar sigma 2 dividido por N então fizemos essa segunda parte também tá? então isso daqui vale essas duas constatações e aqui eu vou chamar de 1 e aqui eu vou chamar de 2 se a gente for olhar o TCL ele vai dizer o seguinte se o N for suficientemente grande então x barra terá uma distribuição aproximadamente normal com média N e variância sigma 2 sobre N bom então o que é bem forte no teorema central é a normalidade a normalidade é que é difícil de mostrar mas a gente já viu que é fácil de demonstrar que a média do x barra vai ser N e também é fácil demonstrar que a variância é sigma 2 sobre N tá? o que o teorema central do limite dá de novidade pra gente é a normalidade tá? então esse fato de ser média de x barra igual a e a variância de ser sigma 2 sobre N esse é um fato tranquilo de fazer decorre direto daquelas propriedades lá de variância e de valor esperado que a gente viu em uma das aulas passadas então o que o teorema central do limite me dá de mais importante é essa normalidade aí tá? então pessoal ficou alguma dúvida nessas contas ou nesse conceito do teorema central do limite? vamos notar então uma coisa interessante é a respeito da variância de x barra então a gente chegou no fim das contas que variância de x barra era sigma 2 sobre N o que que acontece quando N aumenta? ou seja quando N vai pra mais infinito então se N vai pra mais infinito a variância de x barra vai ficar sigma 2 sobre N e se o N for pra infinito esse sigma 2 tá fixo é a variância da minha população ela tá lá é um valor se eu olhar a população toda eu vou saber quanto que vai e aqui eu tô dividindo então por um N cada vez maior se aproximando a infinito então se cai um valor fixo dividido por um número muito grande isso vai convergir pra zero não é? então olha só que interessante o TCL ele me diz que pra N grande eu tenho x barra aproximadamente normal sendo que a variância dessa normal ela vai diminuindo quanto mais amostras eu tiver e é isso que tá sendo relatado retratado também nessa ilustração né? então aqui olha o que que eu tinha eu tenho um N igual a 100 então nota que quando quando a gente tava dizendo o seguinte a distribuição de x barra tá se tornando mais concentrada ao redor da média o que tava acontecendo é que a variância desse x barra era igual a sigma 2 sobre N tava decaindo ou decrescendo pra zero então é por isso que a variância por isso que a média se concentra ao redor do verdadeiro valor esperado né? porque a média de x barra é a média populacional e a variância vai se tornando cada vez menor quando eu aumento o tamanho da amostra então ele naturalmente vai se concentrando ao redor do verdadeiro valor tá? e o mesmo acontece aqui e aqui então em todos os exemplos isso vai acontecer por causa do TCL tá bom? então pessoal alguma dúvida nessa nessa interpretação? não é? acho que não então vamos lá é aqui tem algumas observações bom é a primeira o teorema central do limite nos diz que a forma universal que não depende da distribuição de x que vemos para a distribuição de probabilidade da média amostral é dada aproximadamente com uma curva gaussiana gaussiana é uma forma chique de falar normal tá? gaussiana e normal é a mesma coisa uma outra forma que a gente vê esse resultado é padronizando a média amostral então se a gente pegar a média amostral e padronizar para n suficientemente grande essa variável z barra vai ter uma distribuição aproximadamente normal com média zero e variância 1 tá? mas a gente não vai precisar falar sobre isso esse é um ponto mais que a gente fala um pouco mais eu acho que pro pessoal que é da engenharia porque aqui a gente tem uma coisa que depende de n e o limite também depende de n então tem uma coisa chata e técnica com esse tipo de afirmação enfim mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso com vocês não é nada errado é só porque aqui a gente usa o termo a terminologia de forma um pouco mais livre sem estar tão preso a formalidade dos conceitos então a gente diz simplesmente é aproximadamente normal com média e variância sigma 2 sobre n e segue a vida então vamos lá vamos para um exemplo para a gente treinar um pouco esse conceito então a gente tem o seguinte sabendo que o tamanho dos peixes gupes machos adultos ah é que tem as fotos eu não sei se vocês já vocês já devem conhecer quando eu era criança eu meu irmão e meu pai a gente tinha peixinhos de aquário de água doce e aí a gente cuidava muito desses peixinhos e eu lembro dos gupes eles são é bem eu acho bem legal porque os peixes são bem diferentes do macho da penha para os gupes e o macho é esse que está na esquerda que ele tem a cauda mais mais comprida é maior e ele também é mais coloridão nas escamas e também tem essa essa coisinha aqui em cima que eu não cansei o nome que é maiorzinha e aí tem várias cores vários padrões de cauda e aqui do lado direito tem uma penha que é bem diferente e era legal naquela época porque assim a gente não sabia muito cuidar no início então coitados dos peixes eles acabavam morrendo aí a gente foi descobrindo as coisas então era legal por exemplo quando eu era acho que quando a gente teve o primeiro aquário a gente era bem novo né meu irmão e aí a gente não sabia que não podia botar água da torneira então coitados dos peixes né a gente tinha o nosso aquáriozinho lá aí colocou água da torneira e os peixes morriam e acabavam ficando tipo azul roxo a gente achava muito estranho aí depois a gente aprendeu que é porque a água tem flúor né e tem algumas impurezas lá e a gente tinha que comprar água mineral pra botar nos aquários o que faz todo sentido mas assim a gente era criança e meu pai também não era biólogo nem nada então a gente não sabia e aí a gente foi vendo essas coisas acontecerem e era legal porque também aí a gente foi aprender um pouquinho sobre os peixes né e é muito estranho por exemplo os peixes de gu os filhotes desses peixinhos de aquário eles são bem pequenininhos né mas eles não sobreviviam porque eles ficavam todos sempre escondidos no fundo das pedras e os outros peixes e até os pais fugiam os filhotes então assim pra gente que era criança foi um traumatizante na época porque a gente via os filhotinhos dentro escondidos no cascado e aí se escondendo assim dos próprios pais né aí a gente fica caraca cara que coisa estranha aí que a gente aprendeu que tinha que separar os filhotes então toda a fêmea estava barriguda a gente colocava num pedacinho uma tipo como se fosse uma um aquáriozinho menor que prendia ficava flutuando assim mas a gente botava a fêmea lá aí tinha que ficar olhando quando ela tinha os filhotes a gente tirava ela e botava na parte grande do aquário os filhotes ficavam separados mas sim enfim era um monte de coisas que não não são pertinentes eu também já achei interessante eu também eu também já tive aquário mas também assim não deu muito certo não ah pois é a gente esteve por muitos anos é e era bem legal acho que a gente parou de ter eu não sei porquê eu acho que dava trabalho assim mas chegou uma época que a gente conseguia ter um aquário mais ou menos estável tinha que medir pH da água acidez era era tanta coisa mas sei lá eu achava eu achava legal a gente tinha um siri num aquário não sei se aí porque eu não sou biologia então não sei se é siri ou se é caranguejo mas era um bichinho desse tamanzinho assim e tinha um macho que eu acho que é o que tem a garra grande e o macho ele era muito engraçado porque ele arrancava o macho ficava no toco a gente tinha um toco de madeira e colocava dentro do aquário e o o sirizinho macho vivia dentro do toco o toco tinha uns buraquinhos e tal e aí o siri ficava dentro do toco e depois de um tempo a gente notou que o siri começava a cortar as plantas do aquário e colocar no toco que ele ficava a gente achou isso tão bizarro que eu falei caramba cara por que que ele faz isso? até hoje a gente não descobriu mas fica curioso na nossa cabeça parece que ele gostava de ter uma casa bonita mas deve ter uma outra explicação mas era muito curioso enfim era uma época legal bom então vamos voltar aqui para a estatística que é algo muito mais chato então sabendo que o tamanho dos peixes gupes machos adultos num determinado aí se distribui de acordo com uma normal aí eu coloquei aqui a mente calcule nossa existem um monte de erro calcule a probabilidade de x barra estarem entre 3 e 4 numa amostra de tamanho n igual a 10 tá como é que a gente pode fazer isso? então vamos pensar aqui a gente tem que cada peixe gupe o tamanho dele é uma normal então vou botar aqui x i definir como sendo o tamanho do iésimo peraí gente já terminei e vou dar um pouco tá bom? tudo bem tá então x i representa o tamanho do iésimo peixe aí a gente tem assim x i normal 3.5 variância 0,25 tá e aí a gente se pergunta qual é a probabilidade de termo x barra entre 3 e 4 tá numa amostra em que n é igual a 10 a gente quer saber o valor disso aqui quer saber qual é a chance de x barra estar entre 3 e 4 quando a amostra tem tamanho 10 então esse tamanho de amostra igual a 10 ele entra no x barra aqui tá porque o x barra ele é justamente 1 sobre 1 somatório de x i onde i vai de 1 até n tá bom então a gente já viu do teorema central do limite e eu não escrevi aqui mas a gente já viu do teorema central do limite que pra n grande eu tenho x barra com distribuição normal então x barra tem distribuição normal com média mi e a variância é sigma 2 dividido por n então aqui deveria ser aproximado então é aproximadamente isso ou seja x barra tem distribuição aproximadamente normal acontece que se o x i um caso particular do teorema central do limite é que se o x i são normais então x barra vai ter distribuição normal mesmo se o n não for grande então esse é um é um dado um fato interessante é que se a sua amostra é normal se as suas amostras são normais a média amostral vai ser normal também exatamente normal não precisa do n grande não precisa nada o x barra vai ser normal só precisa independência e precisa é só precisa independência na verdade e aí o x barra vai ser exatamente normal então isso aqui é pelo TCR e então por propriedade da normal por propriedade da normal a gente tem x barra exatamente igual exatamente com distribuição normal nu sigma 2 sobre n então isso aqui é só um parênteses quer dizer se as minhas se a minha distribuição é normal se os meus x i são normais então x barra vai ser normal independente se o n é grande ou pequeno nota que aqui o n é igual a 10 que não é muito grande então eu não preciso usar o TCR porque o tamanho de amostra é grande desculpa eu não preciso usar o TCR porque eu já tenho normal distribuição normal então eu vou fazer o seguinte agora eu tenho que calcular p de x barra estar entre 3 e 4 aqui deixa eu só anotar qual é que normal é essa como x i tem média 3,5 então o mi é 3,5 como sigma 2 é 0,25 então sigma 2 sobre n vai dar 0,25 sobre 10 porque n é igual a 10 ou seja eu vou ter no fim das contas uma normal 3,5 0,025 ah ficou pequeno aqui eu vou botar 0,025 então para eu fazer essa probabilidade aqui basta deixa eu dar um zoom porque vai ficar difícil de ver zoom 1 zoom 1 ah vamos lá então aqui bom a gente vai fazer essa probabilidade de x barra estar entre 4 e 3 a gente pode fazer subtraindo os penormes não é isso? pode fazer penormes 4 aí eu tenho que botar quem é a média a média 3,5 e quem é o desvio padrão o desvio padrão é a raiz quadrada da variância e a minha variância eu já descobri que é 0,025 então vai dar SQRT 0,025 tá? então vai ser penorme de 4 menos penorme de 3 aqui 3,5 e raiz quadrada de 0,025 tá? então a gente chega a probabilidade de 0,9984 tá? então essa probabilidade aqui vale 0,9984 tudo bem? alguma dúvida pessoal? tranquilo beleza? tá então vamos lá o professor você poderia voltar no que você fez no R? tá claro nessa ponta aqui nossa eu tenho tantos untitled abertos é aquele negócio gráfico você pegou o maior diminuiu pelo menor e aí o espaço a diferença é a probabilidade de estar entre isso né? isso isso mesmo isso mesmo então eu visualizei isso aqui coloquei 4 aqui coloquei 3 e aí eu peguei a diferença esse aqui é um P enorme e esse aqui é o outro P enorme aí a diferença vai dar exatamente o mesmo tudo bem? ok então a probabilidade é grande né? bem grande é bem grande ela vai ser grande porque o que acontece é o seguinte lembra daquela regra dos dois desvios? como aqui é 0,5 é 0,25 né? qual é o desvio padrão? o desvio padrão é a raiz disso aqui então o desvio padrão vai ser 0,5 então a probabilidade de eu estar a um desvio da média né? vai acabar sendo bem alto então por isso acabou não, não desculpa aqui era eu tenho que trabalhar com esse desvio padrão aqui então esse desvio padrão vai ser como a média era isso ali eu vou ter SQRT de 0,025 então deu 0,15 né? então se a gente for fazer a regra dos sei lá três desvios três desvios para cima e três desvios para baixo a partir da média três desvios para cima vai dar 0,45 quase 0,5 três desvios para cima então se eu somar três e meio com meio já vai dar os quatro se eu subtrair com meio já vai dar o três então né? essa probabilidade aqui na verdade ela é bem próxima a probabilidade de x barra tá a três desvios para a esquerda da média e três desvios para a direita então ela vai ter que dar quase 99% um pouquinho mais então de novo é só mais uma uma consequência daquele fato de que a normal está quase com probabilidade 1 a três desvios da sua média tudo bem? sim entendi bom então vamos passar para o segundo exemplo então o segundo exemplo é um pouquinho diferente eu tenho bom então tem a mesma situação dos peixes né? então suponha que o tamanho desses peixes machos adultos tem uma distribuição de probabilidade que agora é desconhecida tá? então agora eu não sei mais que é normal então eu vou ter os xis são independentes e identicamente distribuídos aí a gente chama iid como o valor esperado de xis é 3,5 e a variância do xis vai ser 0,25 então são os mesmos valores de antes e aqui o enunciado acaba tendo que mudar calcule uma aproximação para a probabilidade de que x barra então aqui é uma aproximação não vai ser mais uma probabilidade exata para a probabilidade de que x barra esteja entre esses dois valores em uma amostra aleatória de 100 grupos machos adultos então nota que aqui o tamanho de amostra aumentou e por que que aumentou bom ele aumentou porque agora eu não sei a distribuição mais do xis então para fazer perguntas sobre x barra eu vou precisar usar o tcl o tcl só vale para n grande para tamanho de amostra grande então o tamanho de amostra 10 já não vai ser mais razoável então vamos lá vamos fazer as contas então a gente tem que pelo tcl acontece o seguinte como as minhas variáveis são todas i e d todas independentes identicamente distribuídas eu vou ter o x barra e o n também é grande o x barra vai ser aproximadamente normal a média de x barra vai ser a mesma média da população que é 3,5 e a variância de x barra é n vezes menor do que a variância da população como n é igual a 100 eu vou trocar aqui ao invés de botar dividido por n vou botar dividido por 100 igual a dar na mesma tá bom então vamos lá vamos fazer essa conta isso aqui vai dar 0,005 então beleza pelo tcl a gente tem que isso aqui vale porque n é grande porque n porque n é grande no caso aqui eu tenho n igual a 100 e aí eu pergunto qual é a probabilidade de que a média esteja entre 3,49 e 3,51 qual é essa probabilidade então a gente vai lá e volta para o n então deixa eu pegar essa conta daqui porque ela vai ser bem similar tá então eu quero como limite superior o 3,51 a média 3,5 tá certo e o desvio vai ser a raiz de aqui tá faltando um 0 então corrigir né agora eu tenho que subtrair disso o valor 3,49 e aqui a média não aqui o desvio padrão vai ser 0,025 tá nota como esses dois números estão bem próximos né um é 0,49 e o outro é 0, então o outro é 3,51 então 3,49 3,51 a média é 3,5 então eu estou nessa situação aqui tá e aí eu quero saber a probabilidade de estar nessa parte aqui do meio então ah não esqueci de colocar dá enter deu 0,15 alguma coisa tudo bem tá então pessoal o TCL ele é bem útil para esses casos para caso eu queira calcular probabilidades desenvolvendo a média amostral sem precisar saber qual é a distribuição da da minha amostra sem precisar ver se a amostra é normal se a amostra é poisson tá serve para qualquer distribuição na amostra tudo bem qualquer distribuição da amostra alguma dúvida nessas contas ou no conceito em si ou como eu usei o TCL para fazer esse exemplo não? bom então pessoal vamos dar uma olhada nos próximos professor os próximos slides oi pode falar eu não entendi muito bem essa parte que você falou de não precisar saber como é que é a distribuição da amostra tá aqui o que aconteceu foi o que eu disse é suponha que o tamanho dos peixes grupos machos adultos tem uma distribuição de probabilidades desconhecida e eu só sei que a média da população é 3.5 e a variância é 0.25 então eu não sei qual é a distribuição da amostra eu coletei minha amostra lá eu tenho meus 100 grupos machos aí o que que acontece né um dos primeiros passos quando a gente colher a amostra é fazer o histograma aqui a gente viu que a média é 3.5 e a variância é 0.25 então a gente sabe que com probabilidade bem alta a gente deve ter os valores entre 0.5 2,5 2,5 e aqui eu vou fazer uma conta da cabeça tá só pra dar um exemplo eu sei que o meu histograma ele vai estar com alta probabilidade entre esses dois valores aqui mas o histograma pode ser bem estranho né pode ter um comportamento assim bom e aí o que que acontece se eu observo um histograma desse tipo eu vou entender a falar caramba qual método estatístico eu posso usar né qual distribuição de probabilidade que eu conheço que tem esse histograma aqui que parece que a densidade vai ter esse histograma esquisito nenhuma a gente não viu o que a gente viu de variável contínua ou tinha essa característica né de decaimento ou então era assim ou então era uniforme tá então existe várias distribuições de probabilidade algumas na estatística né paramétricas algumas são assim assimétricas mas desse jeito esquisito não tem tá tem tem formas de escrever histogramas mais estranhos e tal mas são formas mais complicadas então o que que acontece se o meu interesse é só em fazer perguntas sobre a média e não sobre aqui eu tenho os valores de x e amostral formando esse histograma se eu só quero saber perguntas sobre a média não importa o histograma pode ser tão horrível quanto quiser pode ser um histograma bem bem diferente de qualquer distribuição de probabilidade que eu já tenha visto no curso se o tamanho de amostra compondo essa média amostral for grande né se eu tiver x iso suficiente eu vou ter para distribuição de x barra uma distribuição aproximadamente normal né então a partir daqui eu consigo fazer minhas contas porque eu sei a x barra tem distribuição aproximadamente normal então posso fazer as contas usando a normal né então essa que é a utilidade né a robustez do teorema central do limite ele vale para qualquer que seja a distribuição dos dados originais mesmo que seja um histograma bem bizarro né o x barra se o n for grande o suficiente vai ser aproximadamente normal tudo bem tudo bem é só porque eu estava um pouco confuso com a notação do que x barra significava aí eu esqueci é entendi o x barra é a média então seria eu pegar todos esses x aqui e fazer a média seria pegar o x1 mais até o xn e dividir por n esse é o x barra tá tudo bem isso é importante porque para a amostra você consegue fazer histograma e consegue verificar se parece ser normal ou não se parece ser uniforme ou não se parece ser exponencial ou não o desenho porque você tem várias repetições mas o x barra não dá para fazer isso porque se dá você vai ter um só você pegou sua amostra pode ser tamanho 1 quando você vai fazer a amostra a média amostral a média amostral é o único valor então não fica um histograma então em geral para x barra a gente não vai saber a distribuição se não fosse o TCL a gente não saberia a distribuição do x barra para isso a gente teria que colher várias amostras todas de tamanho n fazer um histograma com isso mas é impraticável em geral a gente faz qualquer pesquisa estatística a gente tem uma amostra só de tamanho n a gente não coleta várias amostras de tamanho n é uma amostra só de tamanho n então o TCL é importante porque ele medir a distribuição da média amostral sem eu precisar ter um histograma todo para essa distribuição eu vou saber que essa distribuição vai ser aproximadamente normal como quer que seja o histograma das observações dos dados em si e eu consigo fazer contas com probabilidade envolvendo x barra tudo bem? eu vou pegar então pessoal os próximos slides ainda não fiz as alterações do semestre passado para cá especificamente mais é bom isso aqui eu já fiz eu quero ver só aonde que eu falei aqui era viés de variança ou blá 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 ah beleza então já dá para começar a falar de impia-valos de conferência bom pessoal então eu vou abrir isso aqui com um próximo conjunto de slides aqui a gente já falou sobre variança em algum dos slides lá no início da aula no início da aula no início do curso quando a gente estava falando de medidas de posição medidas de dispersão então eu não vou comentar sobre a variança amostral tá então eu vou direto para esse exemplo tá então vamos pensar no seguinte então nesse exemplo né eu tenho uma faço a coleta de dados sobre comprimento das pinças dos escorpiões aí eu coloquei aqui algumas amostras tá então no caso eu tenho esses dados né então aqui é o x1 aqui é o x2 aqui é o x3 aqui é o x4 e aqui é o x5 e assim sucessivamente até chegar aqui embaixo onde vai ter o x10 tá x6 x7 x8 e x9 então é isso que a minha amostra representa aqui o x1 é o primeiro valor da amostra x2 é o segundo assim até o final e aí eu tenho a média da amostra e por exemplo né e o desvio padrão da amostra então o que vai acontecer a média da amostra vai ser a soma de todos esses valores dividido por 10 e a gente viu que essa média amostral estima a média populacional então aqui ó o mi vai ser o valor esperado de x que é o valor esperado de cada um desses xis aí e sigma 2 eu vou chamar da variância de x né que é a mesma coisa que a variância de cada um dos xis bom e aí bom eu posso usar o desvio padrão da amostra que tem essa fórmula né lembra o desvio padrão é a raiz da variância então o desvio padrão da amostra vai ser a raiz quadrada da variância da amostra e a variância da amostra tem essa cara somatória de x menos x barra ao quadrado dividido por n menos 1 então a gente sabe que o desvio padrão da amostra vai estimar o desvio padrão da população da mesma forma que a média da amostra estima a média populacional então a gente observou o seguinte se a gente fizer a conta então na amostra a gente vai ter observado média amostral de 48,2 e o desvio padrão igual a 1,708 vamos ver como é que a gente vamos fazer a conta disso colocar aqui no aqui no em deixa eu mostrar um comando interessante para vocês vou abrir isso aqui com outro editor para eu poder copiar e colar informação dos slides que nesse que eu uso no show não dá para fazer isso vou pegar aqui selecionei se eu der ctrl c para copiar eu posso colar direto no r esses valores sem precisar digitar nada posso fazer assim colocar x igual scan abre e fecha parênteses aí ele vai ficar esperando eu copiar os valores para cá então vou dar ctrl v curioso ele interpretou o ponto como se fossem dois pontos então vou só trocar aqui para ficar certo tá estranho nem sei porque ele fez isso bom enfim como são poucos valores a gente consegue mudar aqui rapidamente bom eu dou um enter outro enter beleza aí ele deu todos os dados se eu pedir o x tá vendo ele já deu para mim um vetor 48,2 49,3 50,1 tá e aí acabou pegando todos e eu vou fazer o seguinte agora eu vou pedir eu vou colocar aqui como comentário para lembrar né devo copiar os dados usando sei lá ctrl z c ctrl v e aí eu vou ter se eu quiser a média é fácil é só pedir min de x 48,2 se eu quiser o desvio padrão é SD que é standard deviation de x 1,708 beleza então pessoal o R ele é bem fácil porque ele facilita bem a nossa vida porque ele já tem essas funções pré-prontas se eu não tivesse isso é chatíssimo né eu ia ter que colocar esses valores na numa calculadora e achar o somatório do x só de pensar eu já fico com preguiça tá então é legal porque a gente consegue com o comando só já ter quem é a média e quem é a variância então aqui é média amostral aqui embaixo é desvio padrão amostral eu não tô colocando acento pessoal que às vezes quando você abre as palavras com acento ficam estranhas então eu vou colocar os comentários todos assim a gente podia pedir também variância se quisesse eu sei que vai ser o quadrado do desvio mas só pra mostrar pra vocês o comando o comando é var então var de x calcula a variância amostral tá bom então beleza o meu ponto era o seguinte com esses dados amostrais a gente calcula média amostral e variância amostral então esse é um passo inicial do processo de inferência que a gente usar a amostra pra inferir coisas sobre a população e tem algumas questões iniciais primeiro será que é razoável supor a normalidade desses dados segundo qual é o valor de mi qual é o valor de sigma a gente tem algumas estimativas a gente estimou que x barra x barra era igual a 48,2 e a gente estimou o s que é o estimador do desvio como sendo 1,708 mas essas quantidades são amostrais mas não são as quantidades populacionais então será que o mi vai ser igual a esse valor aqui não eu sei que a média não vai ser igual a só porque a média provavelmente é um número com várias casas decimais não só com uma mesma coisa para o signo então esses valores também são aleatórios cada amostra que eu colher vai me dar um x barra diferente e um s diferente então a gente vai lidar agora um pouco com a questão da incerteza associada das nossas estimativas então eu não só reportar assim x barra é igual a isso então mi deve ser igual a isso a gente consegue fazer melhor a gente consegue informar medidas de incerteza associadas as nossas estimativas para que a pessoa que está lendo aquelas informações ela tenha uma ideia de aonde deve estar o valor de mim quais valores são plausíveis para mim tendo como base a minha média amostral será que 48,3 é um valor razoável para mim será que 59,4 é um valor razoável a gente vai ver 59,4 provavelmente não vai ser um valor muito razoável que está bem longe de x barra enquanto que 48,3 já é mais razoável está mais perto a gente vai definir aonde seria o limite para eu começar a considerar os valores de mi como sendo plausíveis tendo como base o x barra que eu observo então bom aí aqui tem um pouco do que eu já falei a gente viu na amostra a gente observou esses valores para os estimadores mas na população a gente não vai ter a média populacional igual a média amostral e nem o desvio populacional igual ao desvio amostral com certeza isso não vai acontecer mas a gente espera que essas quantidades estejam próximas umas das outras a gente espera que o signo esteja próximo disso e o mi esteja próximo disso aí falta definir o que é próximo deixa eu ver eu acho que aqui eu já falei sobre isso a gente vai querer que os valores de x barra e de s que são os estimadores não sejam muito distantes dos valores populacionais então isso quer dizer o que? que a probabilidade de x barra estar perto de mi deve ser alta tá? e aí idem pra s e pra sigma né? tá bom? até porque a gente viu que quando o n aumenta o x barra se torna mais cada vez mais próximo de mi né? então a gente espera que a probabilidade de x barra estar perto de mi seja alta pra isso basta que a gente tenha colhido uma amostra de tamanho n grande o suficiente é e aí a gente vai constatar né? que pra pra amostra aqui pra uma amostra coletada a gente obteve né? pra essa específica 48,2 mas se coletasse outra amostra a gente poderia ter observado 48, 47,3 ou até mesmo esse valor bizarramente alto enfim alguns desses valores vão ser mais prováveis do que outros bom e pra responder essa questão né? de o que seria qual seria a incerteza associada às minhas estimativas ou quais seriam os valores plausíveis pra média populacional tendo como base a média amostral que eu obtive então uma das formas de responder essa questão é através dos intervalos de confiança bom então a ideia é a gente vai usar a média amostral pra definir quem são os valores plausíveis de mim através de um intervalo de confiança tá? então a gente vai dar um sentido matemático pra essa frase que é alguns valores de mim não são plausíveis de terem gerado o particular x barra que eu observei na minha amostra e outros valores são plausíveis tá? então os intervalos de confiança eles vão ser intervalos aleatórios que vão conter MIR com uma probabilidade alta então a gente tem dois casos pra média populacional um caso com sigma conhecido e um caso com sigma desconhecido bom eu não vou falar com vocês desse primeiro caso nesse caso eu não vou falar eu vou falar do segundo porque eu não vou falar do primeiro primeiro caso gente é um caso mais fácil de você deduzir as contas e fazer e deduzir o intervalo só que é um caso totalmente irreal porque a gente nunca vai conhecer o desvio para um populacional pensa só se a gente não conhece quem é a média populacional como é que a gente vai conhecer quem é o sigma populacional totalmente irreal essa situação didaticamente as pessoas costumam falar desse caso primeiro porque é um caso mais fácil de deduzir o intervalo só que como aqui a gente está com o tempo apertado e além disso é uma situação que na prática nunca vai acontecer vou passar direto para o sigma desconhecido a gente vai ver que não é complicado então vamos passar para o sigma desconhecido e depois eu volto para fazer alguns comentários deixa eu ver se tem algum não tem uma uma ilustração que eu quero mostrar para vocês lá atrás mas eu volto então deixa eu copiar os dados do problema a gente tinha n igual a 10 o valor de x barra observado na amostra tinha sido igual a 48,2 e a gente tinha que o valor de x observado tinha sido 1,701 então isso foi o que eu obtive no exemplo lá das pincel dos escorpiões bom então aqui só está fazendo uma introdução em muitas situações ou todas praticamente é irreal supor que sigma 2 é conhecido e aí nesses casos a gente vai fazer o seguinte a gente vai estimar o sigma 2 usando o S2 tá então pessoal como é que a gente como é que a gente faz isso a gente vai fazer o seguinte a gente viu que pelo TCL então pelo TCL o x barra seria aproximadamente é teria distribuição aproximadamente normal com média mi e variância sigma 2 sobre n para n grande aqui o nosso n não é grande tá o nosso n é baixo é pequeno tá então para fazer isso eu vou supor que a minha variável aleatória é normal então vou supor suponhando que os xis sejam independentes e identicamente distribuídos com distribuição normal e aqui eu vou colocar normal com uma média mi e uma variância sigma 2 tá então vou supor que meus dados são normais aí eu tenho o seguinte então pelas propriedades né da normal x barra vai ser exatamente o normal com média mi e variância sigma 2 sobre n tá então qual é a lição que eu tiro né dessas dessas duas dessas duas coisas do tcl e da propriedade da normal quer dizer que se os xis são normais eu não preciso de n grande para ter essa distribuição de x barra se os xis são normais mesmo para n pequeno vale que x barra tenha essa distribuição normal com média mi variância sigma 2 sobre n tá então é o que eu vou usar aqui e aí pessoal como é que a gente pode fazer tentar encontrar um intervalo de confiança com base nessa informação bom vamos pensar aqui eu vou querer um intervalo que tenha alta probabilidade de conter o verdadeiro valor do parâmetro então eu quero o seguinte eu vou começar com um valor de gama alto né por exemplo 0,95 esse gama é uma probabilidade tá então eu vou fazer o seguinte aqui tá ali e aqui eu vou colocar o x barra tá essa aqui é a densidade de x barra aí eu vou fazer o seguinte eu vou pegar acho que eu já posso pegar até de estudante direto né deixa eu pensar tá acho que é melhor eu fazer assim a melhor forma de fazer deve ser assim bom eu posso também trabalhar com x barra padronizado certo vou fazer o seguinte então eu vou fazer vou definir z como sendo x barra menos mi né o que que eu vou fazer eu quero padronizar x barra lembra como é que era a padronização a padronização eu subtraia da média da variável e dividia pelo desvio padrão tá então eu subtraio da média e divido pelo desvio padrão de x barra porque eu estou padronizando x barra depois de fazer isso eu obter eu iria obter uma normal 0,1 certo tudo bem então pessoal eu vou fazer o seguinte então eu vou começar eu vou pegar aqui o gráfico de z tá então z está centrado em 0 e tem uma distribuição normal padrão normal 0,1 aí eu vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui uma probabilidade gama bem alta no meio desse intervalo aqui tem o gama que é essa probabilidade aqui onde gama é um valor próximo de 1 uma probabilidade bem elevada ou seja deixa pouca probabilidade aqui na esquerda e na direita na distribuição de z então se eu fixar por exemplo o gama como 0,95 eu vou ter né aqui eu vou colocar um valor de z e aqui um valor de menos z porque a variável é simétrica então eu quero deixar gama 2 na parte positiva e gama 2 na parte negativa então eu vou obter gama igual a probabilidade de z estar entre menos z e z por definição então o que eu estou fazendo eu peguei eu fixei o gama que era no caso 0,95 digamos eu poderia pegar 0,99 0,98 eu vou pegar 0,95 só para ilustrar então eu vou ter o seguinte tendo pego essa probabilidade 0,95 eu posso definir o valor de z e de menos z de tal forma que aqui no meio eu tenho 95% de probabilidade tá então como que eu faço isso como que eu escolho z de forma que a variável eletória z esteja entre menos z e z bom se aqui dentro eu tenho gama então aqui eu tenho que ter 1 menos gama que é o complementar dividido por 2 e aqui também 1 menos gama dividido por 2 não é isso? tá então aqui 1 menos gama dividido por 2 1 menos gama dividido por 2 então eu posso usar o que enorme para descobrir qual o valor de z como assim? então eu sei que se eu sei que a direita de z tem 1 menos gama sobre 2 a esquerda de z tem quanto de probabilidade? então eu sei que p de z ser menor ou igual a z vai ser igual a 1 menos 1 menos gama sobre 2 ou seja isso aqui vai dar 2 menos 1 mais gama sobre 2 que vai dar 1 mais gama sobre 2 então no caso como o meu gama é 0,95 eu vou obter p de z menor ou igual a z isso vai resultar em 1 mais 0,95 sobre 2 então se eu for aqui no R para descobrir qual o valor eu vou ter o seguinte 1,95 dividido por 2 então isso aqui vai dar 0,975 deixa eu vou 0,975 vai ser o valor dessa probabilidade aqui então eu consigo achar o valor de z então eu vou fazer z vai ser que enorme como z tem distribuição normal padrão o que está acontecendo? eu sei que antes de z probabilidade acumulada antes de z era 0,975 então se eu pedir que enorme de 0,975 eu vou obter o valor de z então aqui o z vale 1,95 9964 vamos arredondar para 1,96 ufa então beleza eu vou guardar essa informação aqui do z e eu vou fazer o seguinte aqui eu vou obter com vocês um intervalo então eu comecei acho que foi um pouco estranho mas acho que agora vai fazer mais sentido quando eu fixei z entre menos z e z ou seja nesse caso aqui eu tinha z era igual a x barra menos mi dividido pela raiz de sigma 2 sobre n porque esse era o valor de z z eu defini como a variável x barra padronizada então a probabilidade de z está entre menos z e z essa probabilidade se reduz a probabilidade de menos z ser menor do que essa expressão e menor do que z por que? que o z é a mesma coisa que essa expressão aqui aí eu substituo bom e aí o que que acontece? o meu objetivo é obter um intervalo que contém o mi com alta probabilidade então eu vou fazer o seguinte eu vou colocar eu quero que o intervalo contenha o mi então nota que aqui eu tenho um valor à esquerda um valor à direita eu quero algo que contenha mi então eu quero deixar o mi no meio e todo o resto eu vou jogar para os campos tá? vamos fazer o seguinte como é que eu posso isolar o mi aqui no meio? eu posso multiplicar dos três lados da desigualdade por raiz de sigma 2 sobre m se eu fizer isso vai dar raiz de sigma 2 sobre m menor x barra menos mi menor z raiz de sigma 2 sobre m bom agora melhorou né? mas eu preciso ainda tirar o x barra como é que eu tiro o x barra? subtraio o x barra de todos os lados então quando eu fizer então quando eu fizer esse lado aqui esse ponto do meio menos x barra vou cancelar e aqui vai dar menos x barra mais z raiz sigma 2 sobre m se eu multiplicar por menos 1 agora em todos os lados eu vou obter x barra mais z raiz de sigma 2 sobre m mi x barra menos z sobre raiz de sigma 2 sobre m tá? bom e essas desigualdades aqui como eu multipliquei por menos 1 eu tenho que inverter as desigualdades né? por que? vamos mudar um exemplo então se eu tinha eu tivesse o seguinte 3 menor que 4 menor do que 5 aí eu vou multiplicar todo mundo por menos 1 eu vou obter o que? menos 3 menos 4 menos 5 então eu não posso manter né as desigualdades porque menos 3 não é menor que menos 4 né? se eu tiver devendo 3 reais eu tô numa situação melhor do que se eu tivesse devendo 4 então menos 3 é maior que menos 4 que é maior que menos 5 então daqui pra cá eu tenho que trocar o sinal das desigualdades isso vai acontecer toda vez que eu tiver que multiplicar uma desigualdade por menos 1 bom aí pra que que eu fiz tudo isso né? eu fiz tudo isso aqui porque olha só o que que a gente obteve no fim das contas a gente obteve né? o que que é essa probabilidade aqui? eu vou só trocar pra botar o que vem antes primeiro né? o menor valor primeiro então vou botar x barra menos z dividido por raiz de sigma 2 sobre n menor que mi que é menor que x barra mais z raiz de sigma 2 sobre n tá? então aqui eu não fiz nada tá? eu só olhei a desigualdade no outro sentido mas é a mesma coisa então mi continua sendo maior do que x barra menos z raiz de sigma 2 sobre n e menor do que x barra mais z então vamos olhar pra esses dois valores aqui eles formam um intervalo certo? essa probabilidade equivale a probabilidade de que mi pertença ao intervalo x barra menos z raiz de sigma 2 sobre n x barra mais z raiz de sigma 2 sobre n tá? então lá no início essa probabilidade eu comecei com uma probabilidade meio nada a ver né? peguei essa probabilidade aqui e eu fui fazendo um monte de conta um monte de conta um monte de conta e cheguei nessa expressão então eu só vou colocar aqui no final 0,95 que era aquele valor de gama que eu fixei então pessoal olha o que que aconteceu eu obtive um intervalo que contém o mi com alta probabilidade né? vou até escrever aqui então eu obtive um intervalo e aí esse intervalo eu vou chamar de IC com confiança IC é intervalo de confiança tá? o nível de confiança é de 95% pra mi e esse intervalo tem a seguinte expressão então obtive um intervalo que contém mi com uma probabilidade alta que aqui no caso é igual a 0,95 tá? então pessoal é isso é esse resultado é um resultado muito importante por quê? porque esse intervalo ele vai ter uma alta probabilidade de conter o mi de conter o verdadeiro valor do parâmetro então eu posso reportar esse intervalo como sendo um intervalo de valores plausíveis pra mim porque a chance desse intervalo conter mi é bem alta né? é de 0,95 e aí com base na amostra eu quase consigo calcular essas quantidades por que quase? vamos ver por quê então vou tentar calcular o meu IC o meu intervalo de confiança com base né? nas minhas observações da amostra bom quem foi o x barro? o x barro observado foi igual a vamos ver 48,2 então aqui eu vou botar 48,2 menos z z eu já achei quanto era 1,96 menos 1,96 que multiplica a raiz de sigma 2 quem é n? n é 10 dividido por 10 e o extremo da direita vai ser 48,2 mais 1,96 que multiplica a raiz de sigma 2 sobre 10 sobre 10 então olha o que acontece eu quase consegui resolver meu problema eu só não consegui resolver porque o sigma 2 aqui está me atrapalhando eu não sei qual é esse valor como voltar o sigma 2 eu não sei quanto vale por que eu não sei porque ele é uma variância populacional então por isso eu só consigo fazer esse raciocínio quando o sigma é conhecido se o sigma 2 for conhecido ou se o sigma for conhecido eu consigo calcular esse intervalo esse intervalo aqui mas isso não é uma situação prática ele nem sempre vai ser conhecido mas se ele fosse se eu tivesse como calcular o sigma 2 nota que aí eu teria aqui um número do lado esquerdo e do lado direito eu teria um outro número e esse intervalo com alta probabilidade conteria o verdadeiro valor de mi então eu poderia reportar esse intervalo dizendo o seguinte olha eu confio com um grau de confiança de 95% que o verdadeiro valor de mi se encontra dentro desse intervalo tá bom e aí pessoal a gente vai ver na aula que vem porque já não vai dar tempo de ver isso como é que a gente contorna esse problema de não conseguir calcular o sigma 2 que aparece aqui e a gente vai ver que ao invés de usar essa paragonização a gente vai ver que ao invés de usar essa paragonização aqui a gente vai usar algo parecido a gente vai usar x barra menos mi então ok a parte de cima ao invés de dividir por sigma 2 sobre n a gente vai dividir por S2 sobre n onde S2 é a variância amostral tá e a gente vai ver que a implicação disso é eu não tenho mais uma distribuição normal eu vou ter uma distribuição que a gente chama de T de estudante que a gente denota por T e essa distribuição de probabilidade que a gente não aprendeu ainda e que a gente vai ver na aula da semana que vem ficou um pouquinho concluído eu acho esse final porque eu acabei tendo que correr um pouco mas na aula que vem eu retomo e falo com mais calma mas a ideia é essa deu para entender mais ou menos pelo menos como é que é a ideia é obter um intervalo que contém a mi com alta probabilidade e aí se a gente conseguir calcular todas as quantidades que envolvem que estão envolvidas nesse intervalo a gente pode reportar esse intervalo como um intervalo que tem alta chance de conter o mi e isso vai levar em conta a incerteza associada na estimação do mi tá bom? Bom pessoal eu queria parar por aqui para vocês não chegarem atrasados nas próximas aulas tá? Enfim o conteúdo da aula acabou mas se vocês tiverem dúvida podem podem falar desculpa alguém está falando alguma coisa eu acabei cortando não não só tudo certo eu fiquei um pouco confuso nesse final aí mas é pois é desculpa por isso pessoal eu fiquei um pouco confuso mas eu acho que acabei correndo não daqui vem eu faço mais devagar eu vou fazer não essa conta toda de novo mas eu vou fazer a conta com a T e aí eu faço ela mais devagar e a gente vai poder calcular o intervalo de fato eu acho que vai fazer mais sentido tudo bem? Beleza Bom pessoal então é isso a gente se vê então na semana que vem se alguém tiver alguma dúvida ainda com respeito a lista é só me mandar por e-mail lembrando do prazo da lista para essa semana tem que dar uma olhada lá no ar que eu já não lembro mais eu acho que até amanhã se não me engano mas dá uma olhada lá e aí se você tiver alguma dúvida eu acho que é até quinta quinta beleza tá é deve ser deve ser porque eu acho que eu ia trazer um pouquinho para soltar então falou pessoal valeu professor valeu um abraço tchau professor para vocês também boa semana tchau tchau